Cameo é um termo em inglês usado para definir quando uma pessoa muito, muito, muito famosa faz uma pequena participação inesperada dentro de uma produção, normalmente para ajudar a promover essa produção, alcançando ali um público diferente, mirando os fãs daquele artista. E pensando nisso, hoje a lista é com sete cantores e cantoras muito famosas que fizeram participações em séries de TV, e eu quero que você assista o vídeo inteiro e coloque nos comentários depois quais dessas você já viu e quais você nem sabia que tinha acontecido. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, trazendo uma lista um pouco diferente para vocês dessa vez, com cantores e cantoras, como eu falei, que fizeram participações em séries de TV. Nem todos os casos aqui serão cameos, que foi o que eu expliquei no começo, eu trouxe mais como uma curiosidade uma informação extra, então em poucos segundos já nesse vídeo você já teve uma nova informação, talvez, caso você ainda não soubesse disso. Agora quando você vê por aí um blog, uma reportagem, um post falando, ah, não sei o que, um cameo, você já sabe o que é. E nessa lista de hoje a gente vai ter alguns cameos, mas vai ter alguns que foram realmente uma participação, de fato, com o personagem, com a atuação, que esses cantores fizeram, né, arriscando uma área diferente da sua zona de conforto. E vamos começar pelo nome mais óbvio da lista, que é a Lady Gaga. Ela já deixou de ser cantora faz muito tempo, né, já é uma atriz consagrada, já fez vários filmes, já concorreu a Oscar, eu acho, e não sei se ganhou, agora me falhou. O fato é que ela já tem muitos trabalhos reconhecidos, e em série de TV não foi diferente, ela participou de toda a quinta temporada de American Horror Story. Essa é uma série de terror do Ryan Murphy, né, que é uma série antológica, cada temporada vai contando uma história diferente. Então ela teve um papel muito importante na quinta temporada, e voltou na sexta, ainda participando de outros três episódios com uma outra personagem. Porque como é essa antologia, né, então às vezes os mesmos atores, no meu elenco, é usado em temporadas diferentes, fazendo personagens diferentes, acontece bastante. A atuação dela, inclusive em American Horror Story, foi bem elogiada, pelo que eu me lembro na época, posso estar um pouco enganado, talvez, não é uma série que eu assisti, porque quem me acompanha sabe que eu sou medroso, mas ainda assim foi uma coisa memorável que aconteceu, né. Só que o que muita gente talvez não saiba, ou pelo menos não se lembre, é que a Lady Gaga, ela já tinha feito uma pequena tentativa de ser atriz antes mesmo de ser reconhecida como cantora. Ela fez uma participação na série The Sopranos, né, ou Família Soprano, da HBO, lá em 2001. O papel dela foi de uma garota ali, que foi uma participação bem rápida, não teve nenhum crédito no final daquele episódio com o nome dela. Na época, ela, que ainda era conhecida como Stephanie, Joanne e Angelina Germanotta, tinha 15 anos de idade. Infelizmente, não foi uma carreira que decolou, né, não foi uma tentativa que deu muito certo, mas, de certa forma, ainda bem, porque sete anos depois, ganhamos a Lady Gaga. Agora, uma participação que pegou muita gente de surpresa foi quando, do nada, na décima primeira temporada de CSI, a gente se deparou com o Justin Bieber fazendo uma participação no episódio. Eu lembro que, na época, ninguém entendeu nada, assim, eu acho que ninguém tava esperando que aparecesse o Justin Bieber na estreia da décima primeira temporada de CSI. Mas, me parece que ele até mandou bem, assim, porque ele fazia o papel do menino chamado Jason, que tava como suspeito de estar envolvido num crime que tava sendo investigado nesse episódio. Só que a carinha dele de inocente ali, meio que deixava as pessoas na dúvida se ele era realmente ou não um criminoso. Eu não assisto o CSI, nunca assisti, não vi esse episódio, então não sei se ele era realmente o não criminoso, então não é um spoiler, qualquer comentário que eu faça ou vá fazer aqui. Mas ele participou desse primeiro episódio, dessa décima primeira temporada, e depois voltou no episódio 15 dessa mesma temporada, fazendo o mesmo personagem. Por quê? Eu não sei. Quem já assistiu já sabe, quem não assistiu, você pode ir lá direto no primeiro episódio, depois no décimo quinto. Não sei se você vai perder muita coisa se você não ver os outros que tem nesse intervalo. Além desse personagem, o Justin Bieber também já fez outras participações em série, interpretando uma versão dele mesmo. Isso aconteceu numa série chamada True Jackson, lá em 2009, e depois ele fez o mesmo na série Dave, em 2020. Agora, se tem um rosto que a gente vê até com uma certa frequência em algumas séries por aí, é o da Britney Spears. Ela já fez uma versão dela mesma em várias séries, já fez isso em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, já fez lá em Ken and Kel, em Glee, em Jane the Virgin, e em algumas outras também. Só que ela também já fez algumas participações de atuação mesmo, interpretando uma personagem daquela história. Isso aconteceu em um episódio lá em Will e Grace, de 2006, que ela fez a Amber Louise, e também ela participou de dois episódios de How I Met Your Mother, fazendo a Abby, que era a recepcionista da Stella e que era apaixonada pelo Ted, né? Mas acabou se envolvendo ali por um período com o Barney também e tal. E uma curiosidade extra, que ela quase participou de Modern Family também, que ela é uma fã assumida da série, e ela chegou a ser convidada para participar de um episódio, mas demoraram para entregar esse convite para ela. Então, quando ela ficou sabendo, o episódio já estava sendo gravado e não dava mais tempo de encaixar ela para participar. Eu acho que poderiam ter encaixado ela em outro episódio, né? Mas, enfim, nunca fizeram. Falando em How I Met Your Mother, tem uma outra participação lá, que foi muito legal, que eu curto pra caramba, que foi da Katy Perry. A Katy Perry interpretou a personagem Honey, que era uma prima ingênua da Zoe, que estava tentando empurrar ela ali para o Ted, porque eles estavam meio que enrolados ali, ela era casada e tudo mais, só que no final das contas ela acabou ficando com o Barney. Mas essa não foi a única atuação da Katy Perry. Ela também já participou de um episódio de Raising Hope, lá em 2012, fazendo a personagem Ricky Hargrove, e também interpretou uma versão dela mesmo em 2019, em American Housewife, e em 2020, na série The Rookie. E eu tô começando a achar que esse vídeo aqui poderia ser participações de cantores e cantoras em How I Met Your Mother, porque tivemos uma terceira participação, dessa vez da Jennifer Lopes. Em 2010, ela participou de um episódio com uma escritora Anitta, que usava o poder do não para conseguir as coisas que ela queria. Não. E assim como a Lady Gaga, a J.Lo também já é muito reconhecida como atriz, já tem vários trabalhos, vários filmes, é produtora também, só que tem uma pequena diferença, ela já era realmente atriz profissionalizada ali, bonitinho, antes de fazer sucesso na música. Lá em meados da década de 90 ainda, ela chegou a estar no elenco principal da série Second Chances, e também do spin-off dessa série, que era Hotel Malibu, e participou também da série South Central, na mesma época. Ela também chegou a fazer uma versão dela mesma em três episódios lá de Will e Grace, e também co-protagonizou a série Shades of Blue, com Ray Liotta, entre 2016 e 2018. Tudo isso, claro, como eu falei, além dos vários filmes que ela já fez na carreira. Ainda tem espaço aqui pra falar de participações de cantores e cantoras em How I Met Your Mother? Tem? Então tá bom. Então vou falar só mais um, né, porque pelo menos foi os que eu encontrei, que foi a participação do Henrique Iglesias. A participação do Henrique Iglesias não podia ficar de fora desse vídeo, já que eu já tô falando de todo mundo de How I Met Your Mother, vou falar dele também, que participou de dois episódios ali no início da terceira temporada, como o personagem Gael. Gael? 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 Girl? O Gael era um interesse romântico da Robin, que ela conheceu quando foi pra Argentina, porque ela tinha terminado com o Ted e tudo mais, então tava tentando superar, e aí ela volta pra Nova York junto com ele por um tempo. E nessa mesma época, que foi ali em 2007, ele também fez uma participação em um episódio de Two and a Half Men. Ele era o personagem Fernando, que era um rapaz muito jovem, muito bonito, que acabou roubando uma das namoradas do Charlie, deixando ele com muito ciúme. Bom, agora chega de How I Met Your Mother, né, todo mundo concorda. Imagina agora que você tá assistindo uma série distópica de um futuro apocalíptico e do nada aparece o Shawn Mendes. Foi exatamente isso que aconteceu no início da terceira temporada de The Hundred, que é uma série que conta a história ali da humanidade que tá voltando pra Terra, tá tentando habitar de volta a Terra, depois de quase 100 anos morando numa espécie de satélite, que tá orbitando a Terra, enquanto o planeta se recupera de uma guerra nuclear. O Shawn Mendes fez essa participação como o jovem Macallan, eu não sei se é assim que pronuncia, e apesar de ter sido uma participação rapidinha que aconteceu em apenas um episódio, ele foi muito bem e ainda causou umas intrigas ali, umas discussões com os personagens principais. Agora, vocês vão concordar que mais louco do que o Shawn Mendes numa série apocalíptica é quando você tá no meio de uma guerra ali entre dragões e zumbis de gelo e do nada aparece o Ed Sheeran. Foi isso que aconteceu lá no início da sétima temporada de Game of Thrones, que a gente vê a Arya Stark ali andando de cavalo e ela se depara com um grupo de soldados dos Lannister ali, sentados ali em volta de uma fogueira cantando, e a voz era de ninguém menos do que o Ed Sheeran. O personagem dele eu acho que nem chega a receber um nome, ele só fez uma participação porque ele era realmente fã da série, e aí tem uma musiquinha ali que ele acaba cantando, e a Arya fica um tempo ali com o grupo deles, ficam conversando, oferecem comida pra ela e tudo mais, então é um momento bem legal até. Mas o Ed Sheeran também já se arriscou atuando em outras séries, como aconteceu lá em 2015, em dois episódios da Undateable, também em um episódio da antologia Modern Love, da Prime Video, e em alguns episódios da minissérie The Bastards Executioner. E essa é a lista, e eu queria saber de você que chegou até o final, teve algumas dessas participações que você viu, que você gostou, e teve já alguma que você viu por aí de outros artistas, de outras pessoas, em outras séries, que eu deixei de fora desse vídeo, porque eu poderia fazer uma parte 2, né? Eu acho que ficou legal esse vídeo, se vocês quiseram a parte 2, comenta aqui outras participações que eu trago em um outro vídeo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho